A canoagem de slalom tem apresentado uma evolução olímpica fora do comum. Na sua estreia em Munique em 1972, o esporte atraiu milhares de espectadores. Os alemães orientais tinham gasto 4 milhões de dólares na construção do curso artificial em Augsburgo. E esperava-se que eles fossem os mais fortes candidatos à medalha de ouro nas 4 provas da modalidade. Mas tendo construído em segredo uma réplica exata do curso um ano antes dos Jogos, foi a Alemanha Ocidental que ganhou as 4 medalhas de ouro. Devido aos custos excessivos de construção, a única aparição olímpica da canoagem de slalom foi em 1972. No entanto, 20 anos depois, a paixão dos espanhóis pelo esporte garantiu seu retorno ao cenário olímpico. Na prova final da Copa Mundial no Borsain-Maurice, na França, os melhores canoistas do mundo fazem seus preparativos finais para os Jogos de Barcelona. O americano Jamie McKinnon ganhou uma medalha de bronze na categoria canadense individual em Munique. Agora ele deverá competir na categoria C2, ou na canadense em duplas, com chances de obter medalhas. McKinnon e o parceiro Leck Haller demonstram suas habilidades aos mais jovens, chegando em segundo lugar na categoria C2. Recentemente, os regulamentos foram simplificados para atrair espectadores. E a obtenção do status olímpico para o esporte foi mais um grande impulso. Legenda Adriana Zanotto